Oi pessoal, já saímos lá da cachoeira da Maria Concebida, estamos a caminho aqui do restaurante Dona Doca, já tá pertinho né? Tá chegando já? Vamos comer a melhor comida típica mineira Mineira 2, restaurante Dona Doca ali ó, direita, a direita, ali, chegamos, aqui é o vale da Gurita né, que eles falam, restaurante Dona Doca é o principal restaurante de comida típica Mineira aqui de Delfinópolis, muito legal hein? Vale a pena conferir, quem vier pra cá tem que vir comer no restaurante Dona Doca. Lá dentro a gente filmam pra você a comidinha delícia. Música 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 Saladinha fresca Música 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 Isso é importante. Bom, eu já vou na parte gorda, né? Não. Olha o polenta aqui, ó. Olha o tamanho do fundo de queijo. Olha esse feijão. Olha o feijão que tem que pegar o fundo de queijo. Nossa. Não serve mais nada com o feijão desse. Olha o feijão. E ali estão fazendo mais, ó. Neguinho é caseiro, feijinho é da hora. Olha, você quer fumar? Quer fazer filmar a bota? Não, quero nada. É, quero nada. Olha o meu prato. Olha o que está pegando aqui, não é? Não. Olha o que está pegando aqui, não é? Vamos começar por esse pão de queijo, gente. Vim pra Minas tem que comer pão de queijo, né? Olha o que está pegando aqui. 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 Tem que ficar bem. Tem que ficar bem. Muito bom! Limpo! Muito bom! Restaurante Dona Edoca Palinho Esse arco está desmanchando Igualzinho o nosso Esparoca Espão de queijo, eu falei Dolenta a calabresa Porco, amour e frisão E olha a vista Uma delícia Então quem vier para Delfinópolis Vem almoçar aqui no restaurante Dona Edoca Sempre dá meio-dia às cinco Não precisa reservar, encomendar nada Final de semana, feriado Só vim comer Uma delícia A gente vai deixar aqui na descrição todo o contato, endereço, horário de funcionamento do restaurante Dona Edoca, beleza? E vale a pena conferir, é muito gostoso, hein? Hummm Música 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 Olha o antes e depois Uma sombrinha agora Música Agora nós só vamos deitar ali, olha Ah, tem o doce Hummm É, Romei Julieta antes, espera aí E de sobremesa que você tem aí? Hummm Típico mineiro, olha Queijo com goiabada Docinho de leite Olha O que que é esse doce de mamão? Esse doce de mamão? Esse doce de mamão Tá bom Dose de mamão? Não sei, acho que é E o ouro? Laranja Tá delícia? Hummm Olha Olha como eu sou mais magra Com o Mentira Fala aí, o que você tá achando? Show Tem viejo aqui Show Você que vem aqui Vai ser super bem recebido pela Marlene Pela Marlene Seu Anselmo, né? Muito gente boa E o lugar é incrível O caçainho cantando Com a sensação de paz É um sítio mesmo Muito bom Agora eu vou terminar a sobremesa Até já, gente Até já Tô 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 Bom, depois dessa comida deliciosa, essa brisa, essa sombrinha, vamos nos jogar na grama, descansar um pouquinho. Ó, amor, tá lá já? Tá bom, hein? Delícia. Depois daqui vamos pra onde? Não sei, não sei. Também não sei. Depois a gente mostra mais. Se vai pro Complexo do Claro, se vai pra Cachoeira Santo Antônio, se vai, né? Santo Antônio, eu acho. Que é de graça. Depois a gente mostra. Até já. Até já. Muito obrigado. E aí Legenda Adriana Zanotto